Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, meu nome é António, se és novo no canal já sabes teres fazer cargar aquele botão de subscrever aí em baixo, deixa já o teu like neste vídeo e vamos lá, 2 mil likes é o objetivo deste vídeo e segue-me também nas redes sociais para estares a par das novidades que eu trago aqui ao canal, eu no Instagram sou onde sou mais ativo, mas agora também no TikTok, a nova rede social, na descrição estão aí os links, nas minhas redes, por isso sigam-me lá, hoje trago-vos aquele vídeo sobre uma novidade aqui, sobre a cor do TT, muita gente anda a perguntar sobre a cor do TT, quando é que vou mudar e qual é que vai ser a cor e então hoje trago-vos aqui a minha ideia que já ando a falar há muito tempo que queria revelar, basicamente como vocês sabem o meu carro tem esta película desde mais ou menos junho ou julho do ano passado, nem um ano tenho mas já está na altura de trocar, a cor é o verde esmeralda da TechRack que foi aplicada no Spa Wrapping na altura, que foi o amável que me fez, e já agora para quem não conhecer o Spa Wrapping está na descrição o link também, se vocês querem interessados em fazer lá o serviço, vocês podem lá fazer, já agora também se quiserem comprar a película usem o código TWASD10 para 10% de desconto no site da TechRack, para vocês verem os valores das películas vocês sabem se está no site se não não conseguem ver o valor, é uma coisa que eu tenho a avisar, por isso já se quiserem comprar a película também compra lá no site, e então estou aqui à altura de falar sobre a cor do TT, basicamente pessoal, então a minha ideia que eu tenho que ir para o carro desta vez é dar aqui duas opções para vocês, vamos fazer isto aqui uma coisa digamos em conjunto, das duas uma, ou eu escolho a culpa ao carro e decido qual é a nova cor para o meu carro, pronto decido qual é o novo wrap para o meu carro, ou então vamos fazer de outra maneira que é, vocês escolhem a cor do meu carro, por isso eu estou aqui a pôr este jogo assim meio aberto, os subscritores escolherem a cor do meu carro e me estarei a escolher a cor do carro, eu nos comentários quero que vocês comentem ao máximo se querem que sejam vocês a escolher a cor ou eu a escolher a cor pessoalmente, nos comentários então eu quero que vocês comentem o seguinte, se forem vocês a querer escolher a cor para o TT, vocês comentam hashtag subscritores e caso queiram que seja eu a escolher a cor, vocês comentam hashtag allspeedride, pessoal, eu tenho quase 100% de certeza que vocês vão querer escolher a cor do carro, não vou ser eu basicamente, mas venham aqui, olham aqui umas coisas, como vocês sabem então, este carro tem esta cor que, como eu digo sempre, a câmera não faz uso a cor, como vocês sabem, na realidade nunca é esta cor, os travões eu também vou trocar, ok, conforme a cor da nova película, a cor dos travões também vai ser alterada, não vou manter, e escusam de falar sobre o tamanho da travagem, eu sei, pessoal, é uma travagem 312, mas não vou aumentar para já, é para manter assim, esta cor aqui é uma cor que eu gostei muito, já ando com ela há muito tempo, é uma cor, como vocês sabem, destaca-se imenso, não é uma cor que, digamos, seja uma cor morta, não é, eu gosto de cores vivas, eu gosto de cores, seja um estrondo, mas, basicamente, eu quero saber, é a vossa opinião, e vamos fazer o seguinte, caso seja, para os subscritores escolherem a cor do meu carro, eu vou estar a escolher 5 cores, e eu escolho 5 cores vivas, ok, cores estrondo, porque, sou sincero, se fosse para vocês votarem em uma cor preto-aço, eu já mais ponha isso, eu o branco, por exemplo, não ponho, porque para isso não faço nada, eu quero que cores sejam diferentes no nosso dia-a-dia, cores que vocês não vejam no dia-a-dia, tal como a cor do meu carro, que não se vê em lado nenhum, é muito difícil, cores cromadas é para esquecer, este carro já foi para ser esta cor em cromado, ele era para ser, digamos, o turquês, o verde-esmeralda, em cromado, que é o espelho, mas é ilegal em Portugal, por isso, de maneira alguma, eu vou pôr isso, podem, digamos, esquecer essa ideia, porque, para levar com uma inspeção B, não poder legalizar, não vale a pena, ok, por isso, pessoal, já sabem, eu vou escolher, então, 5 cores, e, depois, mais tarde, conforme o vosso feedback, eu irei fazer um novo vídeo, com uma sondagem, e vocês vão ter todos que votar, vocês votam a máximo, tanto no Instagram, como no YouTube, e, vamos fazer aqui uma soma total, e, no final, vamos ver qual é o resultado, que as cores que eu vou escolher também vão ser cores engraçadas, claro, vamos, 5 cores, por isso, vocês acabam de escolher 5 cores, são, simplesmente, cores vivas, cores estrondo, e, simplesmente, pá, não me importo, ponho qualquer uma delas à vontade, e, basicamente, pessoal, então, chegou a hora de decidirmos isto, este foi um vídeo curto, foi aqui apenas um vídeo no qual eu quero que vocês interajam comigo, já sabem, se vocês quiserem escolher a cor, vocês comentam, hashtag subscritores, se for para eu escolher, comentem, hashtag AllSpeedDrive, e assim eu vou saber, mas já sei que vocês vão querer escolher a cor, não há aqui muito mais a acrescentar, tem quase certeza que vocês vão querer escolher a cor, e, vamos fazer, então, a alteração disto, o carro vai ser, outra vez, alterado, no Spa Wrapping, novamente, mais uma vez, o Amabo vai fazer aqui o rap do carro, vamos alterar algumas coisas, e acho que vai ficar uma coisa muito interessante, vamos agora, argir um pouco, agora, e eu vou esperar uns dias, conforme o vosso feedback, e vou lançar o vídeo, por isso, pessoal, não há mais nada a acrescentar, este foi um vídeo curto, estamos junto aqui a este videozinho, no qual, vocês vão, então, decidir isto, já sabem, comentar ao máximo, comentem muito neste vídeo, ok? Comentem mesmo muito, que é mesmo importante, assim o gajo fica com uma ideia completa do que é para fazer, deixem o vosso like, 2 mil likes neste vídeo, comentem muito, partilhem, e acima tu, se inscrevam no canal, e, nova cor, está aí para breve, por hoje foi isto, fiquem mais!